Pararará! Recomeça o jogo! Recomeça o segundo tempo! 4... Olha o perigo goleiro do Japão! Tá esperto! Tá esperto! Vai 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 vai! Olha só, olha só! 4 a 1! Lá vai o 7! E o Tales número 9 é perigoso Ele Tenta cruzar Ele cruzou fraquinho O goleiro pegou Esse lance aí do cruzamento Não foi tão bom Olha aí pra fora O Jabão não precisa se preocupar Olha só o que vem aí Olha o lançamento Tato Chutou em cima do Tales O Tales deixa a bola Bora a bola, sai do Japão Vamos ver o que acontece agora Não faz a bola não Vamos ver o que vem aí Lá vai Tá fechando bem a defesa do Japão com o Contora Jogou pra fora O número 11 Caiu 11 da Dinamarca Lucas número 11 Arthur número 7 Tá pedindo Tá pedindo Mas a bola é da Dinamarca de novo O Tales tá dentro da área Tava de perto da área Mas a bola é do Arthur Tato jogou Em cima dele A bola sai Relaxa 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 Que isso Relaxa Carvão Uh 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 Sabe Vai Tato Goleiro do Japão lançou Bola da Dinamarca O jogo não para Fica calma Fica calma Vamos ver o jogo Vamos ver o jogo Depois ela vai te dar um beijo Depois ela vai te dar um presente Vai te dar uma camisa do Flamengo Olha só Olha só Vamos prestar atenção No que vem aí Vai para o outro lado Dá vontade para o outro lado Não dá Não dá Não dá Não dá Não para aqui Vamos ver o que vai acontecer O Japão está pensando por 4 a 0 Parou O que você achou desse lance Pode falar Foi bom Você achou que foi falta Eu achei que foi falta Pegou no pé de trás Ele caiu Você acha que o juiz Camarada não mostraria um cartão Não Foi na Ele não bateu Ele enche Ah entendi Ele caiu Foi falta Claro Mas não foi mal No bagarthão Esse aqui foi de vacaçante Seria aí do curraio Mas sabe Quero quebrar Mas pelo menos Está tudo Está tudo Também está te chamando lá Olha a jogada O goleiro pegou Não tem como criar não Ah tem o zoom aqui Quando acontece uma jogada importante A gente A gente bota o zoom aqui Alisson Alisson Estamos juntos aí amigo Bom fim de semana É de gol Você bota zoom Sim Quando acontece o gol A gente focaliza no jogador Entendeu Não É de antes de gol Tem que achar De gol Centraliza no jogador Mas que vai meter o zoom Ah É assim Tem casos que sim Olha só Olha só E o que você está achando do jogo Japão Eu cheguei agora Ah Tá bom Preste atenção Preste atenção Cuidado para não cair Cuidado para não cair aí Garoto Olha só Olha só Olha só Para fora E esse Quase A bola entra Como assim o manjo Japão Dinamarca chegou bem Uma no travessão Essa bola para fora A Dinamarca Tá querendo o empate Mas o Japão Tá tendo sorte E fez o jogo No primeiro tempo O Japão Vai ganhando bonito O goleiro da Dinamarca Tá ligado Agora você vai ter que deixar O goleiro da Dinamarca A Dinamarca vai no segundo O goleiro chutou O Tales tentou pegar de boleio O movimento O movimento O movimento ele fez Mas foi mais um corta luz Que um boleio Aí Alisson Ele pegou Ele tentou pegar de boleio Mas foi mais um corta luz A jogada Foi mais um corta luz Aí matou o goleiro do Japão Mas por enquanto O gol mais bonito Tá rodado até agora 4 a 2 Assim foi um golaço O goleiro mandar de lá O que você achou aí Fala O gol foi do goleiro Mas foi um gol bonito A intenção foi boa Olha só 4 para o Japão 2 para a Dinamarca Que jogo Que jogo Machucou o menino Machucou o menino Tá machucado Já levantou E o goleiro vai mandar de novo Eita O jogador do Jair Tá voando o gol Tá sem goleiro Mandou seguir a arbitragem Mandou seguir Olha só o que vai acontecer Olha só o que vai acontecer Olha o gol de cabeça Gol Do Japão Do Japão Quinto gol Cabeceou lá Dentro 5 para o Japão 2 para a Dinamarca Que jogo Rapaziada 5 a 2 Olha o chute Pega o goleiro Que defesa Fala aí do quinto gol do Japão E essa defesa do goleiro Fala aí Eu não acreditei que ele agarrou isso Não É uma defesa sensacional Ele meteu uma ponte de provisão Aí Quis fazer gol olímpico A bola bateu na trave E sai o tiro de meta Errou aí Jogou o rasteiro Errou Tá acabando o jogo Japão vence Por 5 a 2 Dá uma bagunça ali no meio Olha aí